Olá Luiz, bom dia meu querido, tudo bem? Olha quem tá quase pronto aqui ó, com película, com os tapetes, Helenice, que é a que cuida dessa parte final da estética do carro, dá os ajustes finais, tá ali ó lá ó, nosso anjo, tá ali cuidando do teu carro pra sair pronto, já tá aqui ó com ó, 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 no peito pra você vir buscar hoje, nego. Não esquece do meu hambúrguer que você prometeu. Tá aqui prontinho, tá? Vou deixar no jeito já, finalizando. Hoje na parte da tarde, então, se você quiser só chegar, tá? Aí eu já vou fazer uma procuração, daí chegando aqui nós fazemos a procuração, já fiz a perícia do teu carro, aqui é tudo rapidinho pra gente poder agilizar e você levar embora essa máquina. Lindão, ficou bonito com a película, né? Olha que diferença que dá no carro, dá outro contraste. Abraço, hein? Já vou aí, já, tia. Nos trinque aqui, ó.